O grupo de cinco assaltantes era formado por três homens e duas mulheres. Armados com um revólver calibre .38 e uma pistola .40, os bandidos primeiro tentaram realizar um assalto próximo a um shopping na zona leste de Teresina. Durante a ação, eles ainda atiraram com uma das armas. A partir daí, os policiais do batalhão Rony foram acionados. A dinâmica toda começou por volta das 23 horas, próximo ao shopping Rio Poti. Houve uma tentativa de roubo a um veículo praticado por algumas pessoas no Classic Prata. Houve um disparo de arma de fogo e a gente imaginou que esse grupo fosse tentar fazer algum arrastão nas proximidades. O grupo foi preso quando estava realizando um arrastão em um bar, já na zona norte de Teresina. Houve confronto entre os policiais da Rony e os bandidos. Na troca de tiros, um dos assaltantes foi baleado. Uma equipe nossa visualizou um indivíduo num bar próximo da entrada do aeroporto de Teresina, fazendo um arrastão. Então a equipe policial já desembarcou, já começou a fazer os procedimentos de prisão. Houve uma ação de reação por parte do indivíduo. Ele foi baleado na perna. O grupo que estava com ele, que a princípio não tinha sido percebido pela equipe, entrou dentro do COSA e empreenderam fuga. Todos os integrantes do grupo criminoso são moradores da cidade de Timor, no Maranhão. O carro usado por eles estava com a placa adulterada. E em poder dos assaltantes, a polícia encontrou lingeries, dinheiro, celulares e cerca de 12 relógios novos. Duas pessoas que chegavam para embarque aqui no aeroporto de Teresina também foram vítimas do grupo. Em relação aos relógios que foram encontrados com os criminosos, uma mulher entre os cinco presos acabou assumindo a propriedade. Ela disse para a polícia que era vendedora, mas como não apresentou notas fiscais, os relógios também ficaram apreendidos na central de flagrantes. Além dos relógios, a gente encontrou seis celulares, oriões do arrastão que fizeram, dinheiro, peças íntimas femininas que ainda estavam na embalagem. Os relógios, numa totalidade de 12, se eu não estiver enganado, 12 unidades ainda dentro da embalagem, foi afirmado lá por uma das garotas que era produto de comercialização por parte delas num outro momento. Elas não conseguiram comprovar a origem dos relógios e tudo foi numa situação só na questão do assalto.